Sem decisão, nada acontece. Eventualmente pode acontecer, mas pode não ser uma coisa agradável. Porque é outra pessoa que decidiu por você. Então quando você não decide, outra pessoa vai decidir por você. E aí não adianta reclamar dos resultados depois, porque não foi você que decidiu. Então o primeiro passo que a pessoa tem que fazer para se tornar um mentor é decidir. Eu quero ser um mentor. Eu vou ser um mentor e eu vou ganhar dinheiro como mentor. E eu vou ajudar pessoas a alcançarem tal resultado como mentor. Então essa decisão de eu vou ser um mentor, não importa o que aconteça, tem que vir do fundo da alma. Ela tem que decidir isso de fato. Tudo aquilo que eu conquistei veio de uma decisão do fundo da alma. Nada que veio de uma decisão do fundo da alma, eu conquistei. O que eu estou sendo um mentor, não importa o que aconteça, tem que vir do fundo da alma.